Bom dia, gente. Bem-vindo ao canal Enigma do Oriente. Vamos ver se essa pessoa pensou em você hoje, dia 21 de 5, nosso tema diário aqui. Vamos ver se essa pessoa pensou em você hoje, no dia 21 de 5 de 2020. Lembrando que esse vídeo também vale para qualquer data que você for assistir. Se não combinar com você, faço uma consulta particular. O WhatsApp é 21-98-773-8386. Eu sou o Igor, tá? Siga a gente nas redes sociais. Basta escrever Enigma do Oriente, qualquer rede social. Todo dia, 16 horas, tem live no Instagram, gente. Todo dia, 16 horas. O Instagram oficial, aoba Enigma do Oriente, tá bom? Vale a pena conferir que a live é muito legal. Fazemos e desfazemos qualquer trabalho também, tá bom? E esse é o canal Enigma do Oriente. E o nosso tema de hoje é se essa pessoa pensou em você. Vou fazer três montinhos. Você vai fazer a sua escolha e vamos ver se essa pessoa pensou... Desculpa, vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Ok? Mentaliza a pessoa aí em cotão em banalha. Não esqueça, gente. Siga a gente nas redes sociais. Enigma do Oriente, tá? Só escrever que você vai achar. Mentaliza a pessoa aí e vamos ver se ela pensou em você no dia de hoje. Lembrando que antes de começar o vídeo eu já embaralho, tá, gente? Aqui, na verdade, é só mais uma forma de fazer pra vocês darem uma olhadinha. Pro vídeo não ficar muito comprido, faça a sua escolha. Montinho 1, Montinho 2 e Montinho número 3, tá? Eu vou dar continuidade justamente pro vídeo não ficar comprido. E peço que compartilhe o vídeo com seus amigos. Se essa pessoa do Montinho 1 pensou em você no dia de hoje, vamos ver? Bom, essa pessoa pensa bastante em você, tá? Pensa muito. Parabéns aí. Vamos lá pro Montinho número 1? Bom, gente, essa pessoa realmente ela pensa em você demais. Essa pessoa quer se movimentar na sua direção. Essa pessoa tem muito amor por você. Tem muito desejo. E ela quer te surpreender, tá? Ela vai te fazer uma surpresa. Ela vai... Tá muito positivo aqui pra um romance, tá, gente? Ela vai no seu encontro. Provavelmente vocês não estão se vendo bastante, tá? Mas essa pessoa vai ao seu encontro porque ela tem muito amor por você. E essa distância fez ela entender que você é importante na vida dela. Essa pessoa realmente tem sentimentos por você. E é um sentimento que tá crescendo. Essa pessoa vai te surpreender. O que que essa pessoa, como ela pensa em relação a você? Ela pensa com cautela. Ela tem todos esses sentimentos, mas ela usa sempre a sabedoria. É uma pessoa que é paciente. Ela quando vai dar o passo, ela dá o passo na hora certa. Ela não se joga. Ela não é aventureira, tá bom, gente? E ela vai sim entrar em... Ela só vai saber a notícia dessa pessoa. Ela vai te mandar uma mensagem. E ela vai... Provavelmente ela vai iniciar alguma coisa com você. Parece que essa pessoa tava se decidindo, né? Ela tava querendo ver se gostava de você ou não. Se ia te dar uma chance ou não. Eu vejo ela... Se vocês nunca tiveram nada, eu vejo ela iniciando uma coisa com você. Se vocês já tiveram alguma coisa e estavam terminadas, ela vai renovar alguma coisa com você. A opção número 1 é muito positiva, tá bom? Muito positiva mesmo. Eu vejo até que ela foi um pouco infantil algumas vezes, tá? Consultas particulares. O WhatsApp é 21 98 773 8386, tá? Se não combinar com você. Bom, se essa pessoa do número 2 pensou em você. Bom, gente, essa pessoa pensa sim em você. Ela te acha uma pessoa muito especial. Uma pessoa formosa, uma pessoa linda, uma pessoa atraente. E ela entende que ela tem sorte por você estar na vida dela. Porém, ou você tem uma outra pessoa, ou ela tem uma outra pessoa, tá? Isso mexe muito com a cabeça dela. E essa pessoa, por isso, ela fica com medo de te perder. Ela fica com dúvida se você vai esperar ela resolver a situação dela ou não. Provavelmente é um triângulo amoroso aqui. E essa pessoa tem alguém ou você tem alguém. Aí ela fica com esse medo. Isso que bota dúvida na cabeça dela. Ou ela também pode ter se arrependido de ter escolhido uma outra pessoa e não você, tá? Mas eu vejo essa pessoa se comunicando com você, agindo com um pouco de racionalidade, tá? Essa pessoa tem muito sim de você, tá bom? Mas essa pessoa vai se pronunciar, ela vai vir conversar com você aí. Ela descobriu que realmente tem muito sentimento por você também. Parabéns pra opção número dois. Muito legal e gostei também. E a opção número três, a opção que eu escolhi, é... Vamos ver o que que diz pra gente se essa pessoa pensou na gente no dia de hoje. Vamos lá, gente? Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, na opção número três. Bom, essa pessoa pensou em você? Pensou. Vocês estão afastados. Esse afastamento fez essa pessoa entender o seu valor. Que você é uma pessoa fiel, confiável, amiga. E ela entende que ela tem paixão por você. E essa distância tá fazendo essa pessoa pensar tanto em você, que ela vai agir sem pensar, tá? A primeira oportunidade que ela tiver, ela vai se jogar pra cima de você. Ela não vai nem pensar em consequência de nada. Ela vai se jogar, vai se aventurar. Vai agir até com imaturidade, mas ela vai vir falar com você. Vai falar o que ela pensa, o que ela acha. Até porque ela não é muito de falar o que ela sente, mas ela vai falar. Porque ela entende que você é uma pessoa que passa estabilidade, passa segurança pra ela. Então, essa pessoa vai vir porque ela tá entendendo que você é uma pessoa pra formar uma família. Uma pessoa pra ter o lado, tá? Então, essa pessoa tá vendo o valor que você tem. Parabéns pra opção número três, tá? Que foi a minha também. E desejo a vocês um dia maravilhoso. E siga a gente nas redes sociais. Consultas WhatsApp é 2198-773-8306. Gratidão.